Você, assim como eu, se conecta a vários sistemas remotos via SSH, pode estar fazendo da maneira mais difícil, se não a maneira mais impossível e chata que existe. Basicamente, SSH, menos P ali a porta, o nome do usuário, o arroba, o host, o IP, e aí faz a conexão. Mas quando você tem vários sistemas para se conectar via SSH, isso se torna bem chato. Normalmente o pessoal utiliza um alias, no Bash mesmo, ou os SSH, onde você faz um alias, tipo alias, home, alias, servidor remoto, alguma coisa assim, um nome diferenciado, e você pega e faz a conexão só chamando o nome do alias, tipo home, servidor remoto, etc. Isso é uma parte bem chata, né? Existe uma forma bem simples de contornar isso através do SSH config, presente aí no seu home, também em barra etc. Eu não tinha passado isso no canal, mas vou passar isso hoje aí para vocês, para vocês darem uma olhada no funcionamento. Bom, por padrão no home aí do usuário, deixa eu aumentar um pouquinho a tela, deixar bem grandão aí para você, para você, a gente tem um diretório chamado .ssh, tá? Após esquecer o A aqui, .ssh. Esse arquivo aqui, ou esse diretório, né? Ele serve para a gente armazenar informações do nosso SSH para o nosso usuário. Então, aqui dentro, por exemplo, vai ter tanto chaves, né? Não chaves lá, o que você está habituado a ver no SBT, piada ruim, pagarão. Mas, e um arquivo de configuração também, tá? Então, a gente tem várias chaves aqui, a gente pode ir armazenando, para depois fazer a autenticação via chaves ao invés de senhas, né? Então, é bem mais simples, bem mais prático usar chaves, é para fazer conexão. Tem vídeo aqui no canal ensinando como fazer uma chave, que é bem simples. E temos também um arquivo de configuração. Se você não tem esse arquivo de configuração, você pode criar, tá? Eu vou criar aqui com você, para a gente brincar junto aqui, tá? Deixa eu entrar aqui dentro do diretório, e vou remover esse arquivo, tá? Então, não tem arquivo. Se você não tem esse arquivo, você vai criar um agora. Para criar um arquivo, tá? A gente pode fazer via terminal, usando o sinalzinho de maior, que serve para criar esse arquivo, tá? Não uso o touch para isso, o touch é para trabalhar com timestamp. E vamos criar, então, um arquivo config, ó. Então, um ls, listagem. A gente vai ter o arquivo config agora presente. A gente vai adicionar uma permissão 600, tá? CHMOD, para todos os usuários, né? 600. Então, meia significa read, write. Então, permissão de leitura escrita, tá? É para o arquivo config. Se eu dar um ls-l, está aqui o meu arquivo. RW, tá? Então, RW ali. Posso também usar o 6440, tá? Então, ele vai ter permissão... É... Leitura escrita para o dono. E para o agrupo, só permissão de leitura, tá? Então, read, write e read aqui somente. Pode ser assim também. Abrindo esse arquivo aqui, pessoal. Não vai ter nada, né? E a gente pode começar a adicionar informações aqui, tá? Então, ao invés de fazer isso aqui, por exemplo, tá? Slack jeff, arroba, slack jeff, ponto com, ponto br, porta, lá, lá, lá. Tá? E passando a chave, né? Então, a gente pode botar assim. Eu vou botar caminho absoluto aqui, tá? Por exemplo, ó. IDRSA, passar dessa forma aqui. Eu consigo já estruturar esse arquivo de configuração e jogar tudo isso para lá. E fazer um alias, né? Um alias entre aspas. Então, eu consigo fazer isso também nesse arquivo de configuração, tá? Então, vamos pôr aqui, ó. Como se fosse utilizando esse esquema aqui, tá? Então, slack jeff, usuário. O hostname aqui, como slack jeff, ponto com, ponto br. A porta, oito, oito. E uma chave aqui, que é o IDRSA. Como que eu posso criar isso aqui, tá? Eu posso usar, sim, comentários. Então, eu posso botar um comentário aqui, ó. Slack jeff, servidor, por exemplo. Vou adicionar aqui, host maiúsculo, tá? Então, host espaço, o nome do alias que eu vou utilizar. Então, eu posso botar aqui slack jeff, por exemplo, tá? Então, eu só faço a chamada depois, ssh, slack jeff assim. E ele vai fazer a conexão usando essa ripinha aqui, que a gente escreveu aqui em cima, tá? Então, o alias aqui, o nick, né? Ou um apelido, vai ser slack jeff. Vou dar um espaço pra baixo. E eu posso botar, então, as opções aqui. Options, né? Ou ssh. Options e valor. O value, né? Então, fica assim. Eu posso adicionar tudo aqui embaixo. Botar um espaço ou tabulação que não é necessário, tá? É só pra mais por fim, por indentação. Pra ficar mais elegível o que a gente vai adicionando aqui. E a gente pode ir botando, então, esses valores, tá? Então, vamos começar a adicionar aqui, ó. Roast name. O roast name, a gente já sabe que é o slack jeff. Se fosse um IP aqui, eu poderia botar. Tá o IP aqui. Mas aqui, no caso, eu tenho o roast name. Então, slack jeff.com.br, tá? Eu vou usar aqui um servidor. Que eu tenho, 68.30.26. É um servidor interno local aqui, que eu tenho só acesso local, tá? Não vou usar o meu, não. Então, posso usar, sim. Roast name. Então, qual que seria o domínio ali? User. Qual que é o usuário aqui, nesse caso? É o slack jeff, né? Então, eu posso botar user espaço slack jeff, tá? E, por último, a porta. A porta aqui, 8888. Mas, no caso aqui, essa porta desse servidor aqui é 22, tá? Padrão. Eu não precisava adicionar a porta, que por padrão, o SSH vai puxar essa porta 22. Então, eu não precisaria adicionar essa porta, tá? Mas, fica ali por questões futuras, se você precisar adicionar alguma coisa aqui, tá? Então, ficaria assim, ó. Esse é o exemplo simples. Faltou minha chave aqui, tá? Eu não vou pôr essa chave por enquanto. Vou dar um control aqui. E a gente vai, então, botar slack jeff aqui, tá? Então, SSH e o meu nick que eu botei aqui, meu apelido, ó. Olha lá, conectou no servidor, tá? Então, eu não precisei passar nada de informação. Por que ele se conectou sem pedir senha? Porque ele já tá puxando o RSA, né? Ou a minha chave RSA, que por padrão SSH reconhece como ID, underline RSA. Então, como já tá no diretório, eu já tinha informado isso num outro arquivo de configuração, ele já entende que tem que puxar através desse arquivo. Se o nome fosse diferente de ID, underline RSA, teria que passar ali também. Mas, por fim de aprendizagem também, Então, tá? Tô aqui no meu servidor, ó. Você pode ver o Leonidas. Voltei aqui pra minha máquina local. Eu vou adicionar aqui, então, pra pôr a minha chave, tá? Então, identify file. E eu passo o caminho absoluto da minha chave. As chaves, como eu falei, ficam presentes no arquivo de configuração.sh. Tá dentro do seu home. Normalmente, esse é o caminho padrão. Você pode botar aí num pendrive, por exemplo, um HD local, aí, sei lá, Um armazenamento que seja frio, talvez, um armazenamento externo, né? Pode botar assim. Então, aqui seria a minha... Meu caminho absoluto, tá? Então, posso botar tanto com esse tio aqui que vai indicar barra home e o nome do usuário, Barra, ponto SSH, barra a chave, tá? Vamos supor que aqui fosse a chave DNS server, ó. Então, vou passar aqui, DNS underline server underline RSA, tá? Ponto público aqui é o público, né? Que vai pro servidor e o meu... Minha chave privada aqui, no caso, ficaria assim, tá? Então, identify file e o meu arquivo aqui, da minha chave, né? Nesse caso aqui. Como não vai conectar aqui, vou passar o RSA. Então, vou passar só o ID underline RSA, tá? Só pra fins de... Você vê que vai funcionar corretamente. Aqui não vai precisar, mas... Eu vou botar SSH Slack Jeff. Opa! Identify... Eu botei o F, né? Identify. É, um erro em digitação dá errado. Vamos botar aqui. Beleza, conectou, tá? Tá ligado aí com erros de digitação. É... E podemos informar mais coisas que o SSH tem presente, tá? Por exemplo, log level. Posso pôr aqui, se eu quiser, tá? Então, log level. Vou botar info aqui, por exemplo. A gente tem warning, error, etc. Isso tudo, por exemplo, no SSH Underline Config. Se a gente ver o manual aqui de documentação, vai ver que o SSH tem muitos parâmetros. Aqui, ó. Muitas informações que eu posso passar, tá? Essas aqui são tudo parâmetros que eu posso passar aqui no arquivo de configuração, ó. Né? Por exemplo, compression, né? Eu posso usar pra quem tem internet um pouco mais lenta. Então, compression, yes, tá? Que ele vai comprimir ali com gzip, tá? A gente vai ter aqui o compression. Vai tá por aí perdido. Aqui, ó. Compression, tá? É o padrão, mas eu posso também me formar, tá? Local comando. Posso adicionar um comando local aqui, ó. Por exemplo, permit. Vê como que é o permit. Local comand. True ou não? É o yes. Yes. Local comand. Aí eu posso adicionar aqui, por exemplo. Um comando. Vou botar um login aqui. com o who I am. Who I am. É... Na data de... Vou botar a date aqui, tá? Posso botar assim, ó. Um exemplo, né? Aqui. Vou conectar de volta. Quer ver? Vai aparecer lá em cima, ó. Logins like Jeff, tá vendo? Logins like Jeff. Na data de terça total, tá? Posso adicionar um comando. Mas isso é coisa que... Qualquer um pode fazer ali na própria linha de comando, né? Mas aqui é só pra mostrar. Vou tirar aqui. É... É um exemplo, tá? E se eu tiver mais servidores, eu posso adicionar aqui também. Tá? Por exemplo, host. Vamos supor que o meu outro servidor... É... Eu tenho aqui... Eu posso deixar um espaço. Posso botar um comentário aqui também, ó. Pra ficar mais bonitinho. Vou botar aqui... Servidor backup, por exemplo. E aqui, o host seria backup.pc. Eu até vou fazer um vídeo sobre esse cara. Esse aqui é o nome do usuário, né? Então host.backup.pc. Eu posso botar aqui backup. E eu posso ir adicionando também as coisas. Host name. 192. Ou vamos supor que seja... É na nuvem, né? TubeCloud.exemplo.com.br, tá? User. User seria o backup.pc. Exemplo. A porta seria uma 7885, por exemplo. 78855. Ou 5.3. Sei lá. É... A chave, né? Vamos supor que tem uma chave identity... É... Fazer errando de volta. Supondo aqui que a chave... Ela fica armazenada em barra mídia... Barra... Deves, né? Vamos supor que eu criei lá... De device, barra dev... E está lá a minha chave, né? Key... Barra... Vou botar aqui... Backup.pc. Underline.rsa. Tá? Vamos supor que fica aqui. Então percebe que eu não preciso usar o padrão, né? Desde que a chave esteja nesse local... Eu posso usar nesse formato aqui, tá? Então aqui no caso, só dá um control. Eu posso passar mais informações... Como eu já mostrei pra você. E aí... Aqui é simples. Eu só pegar... E dar um SSH backup. Aqui não vai logar porque eu não tenho servidor, tá? Aqui a porta... Vou botar uma outra porta aqui. Aí. Aqui não existe porque... Obviamente... Como eu falei, eu não tenho nenhum servidor no exemplo.com.br, tá? Mas eu poderia ir adicionando. Você pode adicionar vários e vários e vários e vários e vários múltiplos servidores aqui nesse formato que eu passei, tá? Não há necessidade de pôr aqui esse jogo da velha, né? Esse sustenido. Não há necessidade também de ter... Esses tabs aqui ou espaços, tá? Ele vai funcionar igual, ó. Aqui como eu falei, eu só alinhei pra... Deixar mais bonitinho. E a gente pode passar cada vez mais informações aqui. Esse cara aqui, tá? Ele vai funcionar tanto pro SCP... É o SFTP... R5... Se você passar o parâmetro "-z", com o SSH lá, informando, ele vai conseguir passar também. Com o SSH e todos... Programas e softwares que utilizam o SSH aí por padrão, tá? No back-end lá. Ele vai funcionar igualmente. O DSH, por exemplo, eu utilizo bastante. Pra trabalhar com clusters, né? E a gente pode usar esse cara aqui. Ele vai pegar normalmente, tá? Então é bem interessante a gente utilizar esse arquivo de configuração. Eu sei que os administradores mais antigos aí vão... Já conhece isso aqui. Mas a gente pode usar nesse formato aqui também. Então fica assim, tá? Deixar o arquivo de configuração. Não esqueça a permissão, né? Permissão aqui que eu adicionei. Que é a mais simples. 640 ou 6600, tá? Permissões mais ideais. E temos também no arquivo de configuração em ETC SSH. É um arquivo chamado SSH config, ó. Que é o mesmo arquivo que eu passei pra vocês, tá? A gente pode sim passar por aqui também a mesma informação lá que vai funcionar, tá? Tá vendo? Já tem aqui. Qual a diferença, Jeff? A diferença é o que tá no seu home é local, né? Pro seu usuário. E o que tá no barra ETC são arquivos de configurações globais. Fechou? Não esqueça os meus cursos, tá? Slack.jf.com.br Tem um curso de arte lino que está vindo agora ao vivo, tá? Bem legal. Você vai aprender muito. Tá tudo o link na descrição. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Abração e até logo.